Olha aqui, ela está tendo para de abuticaba. A Tiuca, a Tiuca, você está expando de abuticaba? Aqui é a Tiuca. Olha que lugar gostoso, Aras. Aqui é a clínica do papai. Mano, sai do outro pé de abuticaba. Vamos, Tiuca, no outro? Vem aqui, dá a mãozinha para a mamãe. Vem aqui, vamos lá no outro. Vamos? Vem aqui, vamos? Vamos? Vamos lá, você está lá no outro. Papai, eu vou. Quem que é, filho? É abuticaba? Olha o cocó. Cocó, olha aqui para a mamãe. Você está expando de abuticaba? É de abuticaba? Vai lá, Tiuca, ver o cocó. Vai lá com a Tata. Vai lá com a Tata, ver o cocó. Tiuca. Aqui você vai cair, amor. Vamos lá com a Tata, ver o pintinho. É o cocó. Vamos lá. Vai? Vai lá com a Tata. Vai? Olha lá, filha. Olha lá, copó lá. Olha. Posso pegar esse que está aí no meio? Não, filha. Não pode. Olha o pintinho. Olha o pintinho. Que lugar gostoso Uma cachoeira maravilhosa Vamos lá chupar jabuticaba Vem Tioca Vamos lá com a Tata pegar jabuticaba O que é que você falou amor? O que é que você falou? Não entendi Fala de novo O que é que foi? Vamos lá com a Tata Cuidado Tioquinha Opa Vem aqui com a mamãe Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha que coisa mais bonita E as de lá de cima Nós não sabemos como que vai pegar Só se escalar Só que nós não conseguimos Deixa a mamãe ajudar o neném Eu guardo o do Valentino Ai que bonita mamãe Tioca Você está caçando jabuticaba? Ô Tioca Amor Não pode princesa Põe na boquinha chupa Vem cá A Tata Oi Tata Tá gostosa? Aham E a mãe? Não é o chupu Não é o chupu Não é o chupu Fala oi Fala oi Tioca Fala oi 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 Fala oi